Marques se refere à relação jurídica como relação de produção. Então, eu gostaria que o professor expusesse como ele vê esta colega emissão a partir da abordagem que ele acabou de apresentar. Um pouco mais claro, o professor tratou do direito como um meio formalizado pelo Estado. Então, é isto que eu quero saber, a conexão entre este meio e as relações de produção. Temos só mais um arco de espírito, acho que aí já... Vou me apresentar, faço doutorado lá na UFC, Universidade Federal do Ceará. E sou professor da Universidade de Itaubal, Vargas Caru, lá no Ceará. A questão, professor, é o seguinte... Aqui no Brasil, a atividade artística está muito submetida, subsumida, certo? As leis da política cultural no Brasil. Ou seja, o artista, para ele fazer as suas obras... Ele tem que submeter projetos culturais... Conseguir financiamento e realizar as suas obras. São as chamadas leis de incentivo à cultura. São as chamadas leis de incentivo à cultura. Falar sobre a experiência do Lukács como Ministro da Cultura na Hungria. E, se possível também, né? Falar um pouco sobre como é que é a política da cultura lá na Hungria. E... 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 Sabe. Obrigado. Bom, as questões são as mais interessantes e desafiadoras. E claro que isso pode respondê-las através de algumas analogias, através do pensamento do Cátio aqui, enquanto eu dou Cátio, é uma sua experiência pessoal. E talvez, fortunately, graças a Deus para nós aqui, a produção da literatura soviética sobre o direito, foi enorme, e que certamente tendo um nível médio do ponto de vista da demanda por qualidade, mas havia muitos diamantes, muitas preciosidades. Coisas boas. Bem, então, a primeira questão é que nós estamos preocupados. Eu acredito que este é um tema que tem sido, por tantas vezes, levantado na interação soviética. Em relação à primeira questão, ele receia que essa questão foi tantas vezes levantada na interação soviética. Praticamente durante ou após a realização dos congressos comunistas entre eles. se olharmos simplesmente os títulos da literatura dos antigos livros soviéticos, gentilmente o que nós estamos ouvindo perguntados sobre o segundo nível do mundo, então, uma unha Peoria de Gastarcele et Strava, a anal cartsou a relação da série de data-serra de data-serra. Não, eu não entendi. Uma unha Unha de resposta de a generalitat de data-serra. A resposta. A generalitat de data-serra. Não, não, não. O livro eu não entendi. A resposta do generalitat de certo nível do generalitat de data-serra. Então havia uma coleção que se chamava A Teoria Geral do Estado e do Direito E o segundo, Lei e Comunismo Direito e Comunismo E algumas partes se misturavam Olá, esse estilo de Law e Comunismo Houve uma entrevista fantástica interessante Em minha vida, durante o meu período profissional Não estou falando sobre o Drowski ou o Moura Então é a Law e Comunismo Essa entrevista, Law e Comunismo, teve um desenvolvimento muito interessante Mesmo em sua vida Isso significa que até Khrushchev Até o 20º Congresso do Partido Comunismo Soviético Mas passo a passo Passo a passo 10 livros foram professando isso Mas o 11º era esperado ter uma mudança Por que falar sobre o Law e Comunismo? Sim, então o que se esperava Em 10 livros dizendo isso Se esperava que um décimo primeiro Alguma coisa acontecesse Porque não tinha mais sentido falar de lei Então serve para desaparecer Então eles começaram a fazer monografia sobre como a lei ia desaparecer E eles virtualizaram, sonharam, idealizaram sobre Que o povo trabalhador Que o povo trabalhador Associações e assim 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 Os trabalhadores Associações de trabalhadores Se fundar, 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 fundar Atá o ponto que a lei iria desaparecer nestas fundações Bem E eu acho que essa é a resposta Se você está reduzindo a lei às classes sociais, a resposta já está dada. Se você está reduzindo a lei às classes sociais, você vai ter em lei às classes sociais. E, praticamente, isso é o soviético. E se você... Eu não entendi. Você entende? Então, se você acredita que uma lei está ligada aos movimentos sociais, praticamente já é a Constituição dos Sobres. Esse é o sentido. Bom, quanto a consuetudinar, consuetudir, e a similar issues, eu só posso responder em termos de Lukács, em termos da totalidade. Simundo Lukács, em termos da totalidade. Se estamos levando a sério a ontologia de Lukács, então, a revolução não é algo fácil. A revolução não é algo fácil. Você pode usar a arma de qualquer jeito que você queira, mas, continuamente, para Lukács, a totalidade é considerável. Que então, Lukács, para Lukács, apenas o efeito. O efeito total, a totalidade é o efetivo. Porque tudo que acontece é apenas um efeito. É apenas provocado. Porque se não for a totalidade, todos os esforços parciais estão condenados a permanecer eventos contingentes, ou seja, que não mudam a qualidade da totalidade. Mas isso significa que, para você mudar, moldar, alterar, consuetudine, você tem uma variedade de meios. E a sua seleção é como combinar e em que combinar. Como combina-las e como fazer a combinação entre elas. E quais combina-las. Quanto à segunda questão? Se eu estou falando que há, no sentido de que há alguma lei na transição ao comunismo. E se há o receio de que os revolucionários possam se tornar os novos opressores. Eu só posso indicar um artigo que eu escrevi. Eu posso indicar um artigo que eu escrevi, que foi... Um artigo 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 que foi... para fazer uma grande ceremonia para os 100 anos do bairro da Lênin. E provavelmente foi publicado na Hungria, foi inteiramente reescrito pelos soviéticos, só ficado pelo soviético. Então, em todo caso, ele publicou o papel, o paper original, a versão original, não falsificada, em Bruxelas, em inglês, em francês, em francês. É o título, Lenin and the Revolution and the Creation of Law. Seu título é Lenin, a Revolução e a Criação da Lei? Ele está perguntando se Lenin era um bacharel de direito. A estratégia do Lenin foi bem concebida do ponto de vista de uma estratégia legal. Primeiro, fazer uma anarchia de tudo para depois mobilizar. de tal forma que a lei, o direito tradicional, fosse destruído. e todo tipo de espontaneidade, e esse tipo de espontaneidade, pode ser um espontaneiro espontaneiro. E que por ter todo tipo de espontaneidade mesmo... Dirty, sim. E quando você é uma pessoa revolucionária, e no nome da Revolução, por causa da Revolução, você é apenas uma pessoa elite. Então, a partir daí você revoluciona todo o direito, que é espontaneidade para estabelecer que, em nome da Revolução, você começa a matar as pessoas. Mas Lenin formulou muito bem o que é uma fase da Revolução, que é uma parte do sucesso da Revolução, que é fundamental para o sucesso da Revolução. Portanto, qualquer preço tem que ser pagado por ele. E a destruição do antigo reino jurídico é um dos preços separados por ele. Então, no curso da nova política econômica, e também em parte para atrair capitais ocidentais, começou uma consolidação. Começou uma consolidação. E começou a centralização dos... ...e que a legalidade não pode ser local, tem que ser nível imperial da totalidade central. E o paradoxo é que o que foi o resultado, Stalin, e o morto de todos os três grandes filósofos de lei. E o resultado foi o Stalin e o assassinato dos três grandes filósofos do direito... ... ... ... ... ... ... ... Isso é o que a gente conhece acerca desse processo. Quanto à terceira questão acerca da lei e qual pode ser o papel da lei na reprodução do capital e no sistema baseado na propriedade privada? Não foi uma questão especificamente tratada por Lukács. Então, em qualquer caso, lei é para servir alguma coisa. Talvez, por algum tempo, essa oncologia foi uma teoria revolucionária, ou uma teoria revolucionária, mas para o meu livro, foi uma teoria básica social. Eu acho que a teoria é uma teoria para a revolução, uma interpretação da sociedade para a revolução. Mas a leitura dele, que é a ontologia do seu social, é uma teoria acerca do funcionamento da sociedade. Então, eu acho que não há, e não deveria haver uma resposta específica à sua questão. E, portanto, não deve haver uma única resposta à sua questão, porque a questão do direito, a aplicação do direito é uma questão de poder, e quem tem poder pode fazer praticamente qualquer coisa. E o ponto é que há um desenvolvimento no marxismo ou nas teorias marxizantes. Não apenas Pachucanes, mas um número de autores que tinham que usar o paradigma marxiano na Áustria, na Alemanha. E que, portanto, tanto na Áustria quanto na Alemanha, há uma série de teorias que se espelham na tese de que o direito é um reflexo da propriedade. O último grande gigante foi o diretor dele na Hungria, que nos anos 60, era o único jurista membro da Academia Jurídica Soviética, o que significa que nenhum jurista soviético era membro da Academia Jurídica Soviética, e ele publicou na Rússia, na Hungria e na França um livro que se chama Fundamento do Direito. E ele não sabe porquê, mas essas tentativas que foram decididas, terminaram falhando. Bem, eu acho que algo do mesmo seria uma resposta para a sua pergunta, Jair. Sim, mais ou menos o mesmo seria uma resposta para a sua pergunta, Jair. Quer dizer que é mortalmente importante para o Marx essa relação entre as relações jurídicas e as relações de produção. Eu acho que até o ponto de vista do Marxismo é uma terminologia básica e tudo bem. Para Lukács isso era claro. E que pelo menos uma vez ele suspeita a relação entre a base econômica e a superestrutura foi utilizada por Lukács na sua ontologia. E que por isso não o tornou anti-marxista, certamente não. Então ele tinha a concepção, pelo menos nas entrevistas, que a base econômica e a superestrutura eram conceitos explicativos. E que, portanto, algumas vezes os usos desses conceitos são justificados, mas não como essa. Ah sim, mas não como conceitos científicos. E mesmo as construções de Lukács a partir de março, ele diria que entre as relações de produção e as relações jurídicas, são conceitos de relação. Então não há nada a ser apanhado dessa forma. Eles não têm a finalidade de segurar, de catar alguma coisa. Mas eles são, por causa de expressar relações entre os conceitos, que, por sua vez, são também expressões e relações. Um conceito é relacional, apenas providado, que é complementar ou que tem uma relação com outro conceito. Um conceito é, explica uma relação relacional, desde que seja, o conceito relacional desde que ele assim, desde que seja uma relação complementar de uma coisa com a outra ou duas ou mais entidades são uma unidade significativa e que são adicionais e que são adicionais ou são complementares uma ou outra sim, complementares Lucas, do outro lado tinha essas metáforas e relações econômicas e estruturas em muitas e muitas páginas na ontologia mas só nos sentidos ou no sentido de overriding mas apenas um sentido de dar um peso muito grande a elas então ele induziu que não havia então ele montou uma estrutura na qual o conceito de economia era super pesado era mais pesado do que seria razoável o que fosse tinha um peso maior do que seria razoável o que tivesse e que, portanto, a economia não era esse super peso da economia não era um axioma e que, portanto, você não deve começar a sua investigação pressupondo esse peso excessivo do fator econômico mas no nível da sociedade social mas no nível da generalidade artificial esse peso excessivo tenderia a predominar e, portanto, a última pergunta e a última pergunta sobre o Lucas sendo o ministro da cultura e a sua atividade política na Hungria ele praticamente não foi ministro ele foi ministro indicado ele mesmo não acredita que ele entrou no ministério ele nunca entrou no ministério ele está falando sobre o 57 qual é o senhor? ele pensou Oneichi Spring ele pensou as perguntas sobre o 19 Ele não poderia dizer nada de importante sobre a sua questão. O que só teve uma pequena passagem em que ele foi o comissário do povo. E ao mesmo tempo foi o comissário político para a unidade do exército. Em algum lugar, na grande planície no meio da Hungria, na unidade militar, não a unidade do exército, a unidade militar, eu traduzi errado. E aquele momento de sua vida, ele foi ordenado que tinha que fuzilar cerca de 20 camponeses. Que é um procedimento militar que é aceitável na lei militar, que é aceitável pela lei militar. Quando a disciplina deve ser organizada, quando a moral dos soldados está ruim. E a cinta denominada decimação é um fuzil aliento exemplar, ocorre. Que a memória moral e a memória desse episódio é uma memória ruim. E com isso ele não quer minorar o fato de que tal procedimento era um procedimento aceitável segundo a lei de cada momento, que era empregado com certa frequência. Era usual. E que você também fez uma pergunta sobre a atuação cultural do governo húngaro até o dia de hoje. Hoje? Hoje? Não. Hoje? Aí que tá bom. Então, ele perguntou qual é a política atual na Hungria para a cultura. Bem, praticamente, não é. Não, mas também não é a política atual na Hungria para a cultura. Hoje? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto